De volta com o Magazine Ao Vivo. E olha, eu tenho uma dica pra você agora que tá precisando comprar coisas pra sua casa, pro seu restaurante. Quer encontrar produtos de utilidades domésticas? Móveis, decoração, cama, mesa e banho, tudo em um só lugar pra não perder tempo? Então vá na Dinâmica, porque lá você encontra uma enorme variedade de produtos pra sua casa, pra sua empresa, consultório e muito mais. E sabe o que é melhor? Tudo com um preço incrível. E tem novidade na Dinâmica da Civargas. É o Circuito Dinâmica de Decoração. São ambientes que foram pensados e criados por renomados profissionais aqui da nossa terrinha amazonenses. E tudo, gente, montado com muito bom gosto e requinte pra você também se inspirar. Pra você saber assim, olha, eu quero uma casa parecida, eu quero uma sala mais ou menos assim. E aí você dá uma olhadinha e já compra ali os produtos. E lá na Dinâmica você também pode montar uma lista de presentes. É só você procurar o departamento de lista. Quer mais comodidade? A Dinâmica tem, ela tá no Shopping Manauara também, próximo à Praça de Alimentação. E olha, a Dinâmica é sua casa completa. Tem dois endereços, Darcy Vargas e Manauara Shopping. E você ainda tem mais praticidade, você não precisa nem sair de casa se você não quiser. Só acessando o site www.dinamicautil.com.br. E agora chegou o momento de brincar ao vivo aqui no Magazine 21, 23, 10, 20. Hoje tá valendo um super passeio. Com o encontro, você vai visitar o Encontro das Águas, vai ver Vitória Regia, passeio pelo Zigapós, trilha na selva, tem direito ao almoço, mergulho com os botos e ainda dança indígena. Um passeio bem legal que você pode fazer nesse fim de semana, oferecimento Amazon e Ara, turismos e viagens. Essa oferta está no meu tambaqui se você quiser comprar. E se você quiser ganhar, é só ligar pra gente, 21, 23, 10, 20. A brincadeira dos peixinhos, eles já estão aqui no nosso lago. Tem dois peixinhos dourados, liga e participa. Esse passeio é muito legal. Eu já vi muita gente fazendo, inclusive quero fazer um dia. Nunca mergulhei com os botos, quero viver essa experiência. Vamos ver quem é que pode viver essa experiência? Alô? Alô. Bom dia, tô falando com quem? Bom dia, com a Elisandra. Elisandra, que bairro você mora? Eu faço em dia 2. Não entendi. Eu faço em dia. Eu faço em dia 2. Elisandra, olha, o prêmio de hoje tá muito legal. Você já mergulhou com os botos, já fez trilha na selva? Ainda não. Olha só, então é a oportunidade de fazer pela primeira vez. Muito legal esse passeio, mas aí você tem que ter sorte. Você costuma ter sorte nessas brincadeiras de bingo, sorteios? Olha, até agora não, Nath. Até agora não, mas vamos mudar essa realidade, porque agora você pode escolher o peixinho dourado. Você acha que ele tá onde aqui no nosso laguinho? Número 1, 2, 3, 4, 5 ou 6? Pensa positivo. Tem, tem dica, Nath. Poxa, não tem dica, porque é um jogo de sorte. Eles estão aqui esparramadinhos, não tem como dizer. Pensa positivo. Ah, vou na número 3 hoje. Número 3? Vamos então pescar o peixinho de número 3. Cadê a varinha? Já tá pescando. Será que vamos mudar essa realidade? Olha aí, tá vendo? Sempre tem uma primeira vez. Obrigada pela sua participação, parabéns. Beijo pra você, um passeio muito legal. Se você quiser comprar, é só acessar lá o meutambaqui.com. Chegou aquela hora que a gente gosta de falar mal da vida dos famosos. Fala bem também. O que que tá rolando? Babado? Confusão? Vamos ver, roda a vinheta. Vamos começar falando de romance. Dia desse dia a gente mostrou aqui a namorada do Marcelo Rezende, que fez uma tatuagem em homenagem a ele, né? E agora é a vez do Marcelo Rezende se declarar. Ele usou a conta que ele tem no Instagram pra lamentar a ausência da namorada que tá viajando. Ela foi passar uns dias na Flórida. E aí ele postou uma mensagem no Instagram dizendo, todo apaixonadinho, né? Que tá com muita saudade do amor da vida dele. Ele tá em tratamento, num câncer de pâncreas. Então ele postou essa mensagem. Na verdade, isso aí foi ela que postou, né? Ele postou assim, volta meu amor, sem você o meu céu fica sem estrelas. Hum, que romântico, né? Que ele tá. E aí ela, claro, respondeu a altura. Porque ela também tá morrendo de saudade dele. Ela postou assim, já esqueci as chaves, já esqueci o celular, já esqueci a senha, já esqueci compromissos. Mas eu nunca esqueci de quem já me fez bem nessa vida. Essa postagem aí. E aí, claro, os fãs, né? Ficam lá dando... Olha ela como é bonito, o casal bonito, né? Ela tá apoiando muito ele nesse momento que ele tá vivendo. Um momento difícil, um tratamento contra o câncer. Nesse momento ela tá viajando, mas tá pensando nele e aí fazendo altas declarações. Bonito, né? Ver casais felizes assim. E por falar em casais felizes, o cantor Léo Santana e a noiva dele, a dançarina Lorena Improta, tiraram aí um tempinho nas agendas lotadas de shows e compromissos pra descansar. E aí o casal escolheu a praia de Jericoacoara, que é um lugar bem tranquilo mesmo, ótimo pra descansar, pra curtir dias de sol e muito namoro. E eles aproveitaram essa viagem, inclusive, pra antecipar a comemoração do aniversário da Lorena, que acontece amanhã. Só que esse pessoal famoso não tem muito tempo pra descansar, né? Eles já voltam agora na sexta-feira, porque o Léo Santana tem shows. Então, são pouquinhos dias ali pra curtir um ao outro. Eu imagino que eles devam passar muito tempo distantes, né? Porque o Léo tem uma agenda de show pra um lado, ela tem uma agenda de show de dança pra outro. Enfim, em que corpão, né? A Lorena Improta tem. Por falar em corpão, vamos falar de Sabrina Sato? Quando chega as férias, o que a gente faz? A gente chuta o balde, come tudo o que quer comer. Com a Sabrina não é diferente. Ela teve férias agora e ela afirmou que ela comia de tudo, sem se preocupar com os que lhe iam usar mais. Ela mesma confessa que ela não é daquelas apaixonadas por dieta. E aí ela afirmou que tenta manter uma alimentação balanceada, ali com prática de exercícios físicos frequentes, mas que às vezes perde o foco completamente, gente como a gente, né? Inclusive, nos últimos três meses, ela disse que ela estava meio desfocada. Aí, ela agora, que voltou de férias, vai ligar pro nutricionista, porque ela disse que férias é beber direto, comer tudo que é de bom, mas que agora ela precisa voltar pra rotina normal, dar uma maneirada, né? Ela disse que, inclusive, nas matérias ela come muito. Entendo bem esse seu problema, também sou dessas. É difícil, né? Resistir. Tem tanta coisa boa pra comer nessa vida, gente? Como é que faz dieta? Não tem como. Só que a Sabrina tem lá o corpasso dela, né? Tem memória muscular, então ela volta bem rapidinho. A gente tá lutando um pouquinho mais. E olha, o programa de hoje vai ficando por aqui, mas amanhã a gente tá de volta logo depois do Hoje em Dia. Tem música ao vivo, tem receita gostosa e muitos prêmios pra você. Te espero, hein? 11 horas. Eu e a Madonna, a gente vai estar aqui, não vai, Madonna? Esperando todo mundo com uma sexta-feira bem animada. Beijo. Fica com Deus. E agora assista Alô Amazonas. E agora assista Alô Amazonas. E agora assista Alô Amazonas. E agora assista maintenant. -